Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí. É mais um vídeo do nosso canal. Hoje chegando com um vídeo de combinação de olheiros, vou trazer a combinação do João Félix, um ótimo jogador do Atlético de Madrid. Vamos usar apenas dois olheiros, então combinação bem facinha, beleza? O primeiro olheiro aqui vai ser o Madrid Rosas, esse olheiro aí que é o Atlético de Madrid, né? E o segundo olheiro é finalização. Dá 100% aí o Atlético de Madrid. Também pode ser usar aí o SA no lugar do finalização. Também dá 100% o João Félix. Como eu não tenho, né? Eu vou usar esse finalização mesmo. As habilidades dele aqui. No jogo ele não tá tão bom, né? Como na vida real. Mas dá pra upar ele bastante, né? Ele evolui bastante. Ele fica aí com um overall muito bom e as habilidades também dá uma mudada aí. Fica bem boas também. Então, Madrid Rosas, que é o Atlético de Madrid e finalização 100% o João Félix. Vamos lá, então, solicitar aí a negociação. Trazer ele aqui para o nosso elenco. Tá aí. Perna direita, bola ouro. Camisa número 7. Ele tem 20 anos, né? 1,80m. O estilo de jogo dele é armador criativo. O português João Félix. Esse com certeza eu vou evoluir ele. Vale a pena, galera. Ele evolui até o nível 50. Então, ele fica aí com certeza fica pelão aí no nível máximo. Beleza, galera? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar aquele like para fortalecer. E não for inscrito também, se inscreva no canal. Dê ativar aí o sininho. Eu agradeço. Compartilha esse vídeo com os amigos e saber que possa ajudar eles. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, a força aí de todos vocês. E até a próxima. Fui! 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 Obrigado.